Salve e me desupar Eu não quero atrapalhar com você E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade, amante não tem lar Amante nunca vai casar O preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade, amante não vai ser fiel Amante não, os alianças é mel Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida e se continuar assim Eu sei que não vou ter ele de amar de verdade E a culpa foi minha, minha responsabilidade Eu vou resolver Eu não quero atrapalhar com você E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade, amante não tem lar Amante nunca vai casar O preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade, amante não vai ser fiel Amante não, os alianças é mel Amante não, os alianças é mel Foi difícil pra você acreditar Eu sou um cara bacana E quando a gente briga Aí vê que nós te ama Então esquece isso e vem correndo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar E quando a gente briga Vê que nós te ama Então esquece isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento E você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Foi difícil pra você acreditar Eu sou um cara bacana E quando a gente briga E vê que nós te ama Então esquece isso e vem correndo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar Foi difícil pra você acreditar Eu sou um cara bacana E quando a gente briga E nós te ama Então esquece isso e vem correndo aqui pra cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor Música Hoje a vida só assombrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dónde mas colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda todo vermelho E sem dinheiro pra beber E como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só um pó Sem dinheiro pra beber E como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só um pó Eu tô só um pó E a culpa é suba que não teve dó Hoje a vida só assombrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz Já foi mais feliz esse sujeito Já foi mais feliz esse sujeito Ai que casa vazia Eu tô na pior Eu tô só um pó E a culpa é suba que não teve dó O som do chuveiro ligado O cheiro de shampoo Que até fumava o quarto Logo de manhã Boca se batou no meu espelho No canto do quarto O travesseiro ainda tá ali jogado Empoerado Mas já faz mais de um mês A última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Mas só rezou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade em ti Trazer de volta meu amor Música Hoje eu acordei sentindo falta No som do chuveiro ligado O cheiro de shampoo Que perto é mais voltado Logo de manhã Com pouca se batou no meu espelho No canto do quarto O travesseiro tá ali jogado Tá todo empoerado E já faz mais de um mês A última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Mas só rezou o coração vazio Que o resto você levou Música Eu vou rodar toda a cidade em ti Trazer de volta meu amor Música Só rezou o coração vazio Que o resto você levou Música Eu vou rodar toda a cidade em ti Trazer de volta meu amor Música Acenda Música Mas se o seu telefone toca De lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Visualizei mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas resolvi tomar vergonha na cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você E da minha vida E da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone toca De lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Não me atenda nenhuma vez Não me atenda nenhuma vez Música Esvalizei mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas resolvi tomar vergonha na cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você E da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone toca De lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone toca De lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Fazer o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Música 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 Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me disse adiantou de alguma coisa Procurar um vício passageiro Beijar aí umas quatro ou cinco bocas Com gostos que nem tem gostos de beijos E aí lembrou de mim não teve jeito Aí lembrou de mim não teve jeito Aí lembrou de mim não teve jeito Você beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Sabe o alguém perfeito Sabe o alguém perfeito que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Sabe o alguém perfeito que você tanto espera Eu era Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me disse adiantou de alguma coisa Procurar um vício passageiro Beijar um vício passageiro Beijar um vício passageiro Aí lembrou de mim não teve jeito Aí lembrou de mim não teve jeito Você beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Sabe o alguém perfeito que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Sabe o alguém perfeito que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o seu amor Nocauteou Nocauteou Me entondeou Me foi a lona Veio na tona Foi que eu Eu sempre fui guerreiro Mas eu de primeira via Indefense O coração bateu a luta assim Adeus bebedeira Vida de solteiro Me beijo Me beijo Me beijo a noite inteira As ex na banheira Vou te dar canseira Quero do início até o fim Me fixa no olhar Fixa te olhar Eu vou falar Com o seu amor Seu amor Me pegou Você bateu tão forte com o seu amor Nocauteou Me entondeou Me veio a lona Foi a dona Foi que errou Meu amor Me pegou Você bateu tão forte com o seu amor Nocauteou Me tira a onda Me veio a lona E a dona Foi que errou Eu sempre fui guerreiro Mas eu de primeira via Indefense O coração bateu a luta assim Vida de solteiro Quero estar contigo Na sexta cama Junto com o latim Me beijo A noite inteira As ex na banheira A noite tá canseira Quero do início até o fim Me fixa no olhar Me fixa te olhar Eu vou falar Fui a dona Com o seu amor Seu amor Me pegou Você bateu tão forte com o seu amor Nocauteou Me entondeou Que veio a dona Foi que a dona Foi que errou Teu amor Me pegou Você bateu tão forte com o seu amor Nocauteou Me entondeou Veio a dona Foi a lona Foi que errou Que veio a dona Que veio a dona Que veio a dona Saindo Toda Há muito tempo que eu quero você Tinha imagem do seu namorado Aquele palhaço Não soube te dar amor O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de que já te ama É só me dizer Te dou um céu para voar Com a casa beira a mar Dou a senha do meu cartão Minha senha do celular Dou casa de comida Te entrega minha vida Eu faço tudo que eu sou tome Só não aguento Te dou um céu para voar Com a casa beira a mar Dou a senha do meu cartão Dou a senha do celular Dou casa de comida Te entrega minha vida Eu faço tudo que eu sou tome Só não aguento a bebida Há muito tempo que eu quero você E eu me pra já do seu namorado Aquele palhaço Não soube te dar amor De convencer Te dou a prova de que já te ama É só me dizer Te dou um céu para voar Com a casa beira a mar Dou a senha do meu cartão Dou a senha do celular Dou casa de comida Te entrega minha vida Eu faço tudo que eu sou tome Eu só não aguento a bebida Te dou um céu para voar Com a casa beira a mar Dou a senha do meu cartão Nem desenhar do celular Dou casa de comida Me entrega minha vida Eu faço tudo que eu sou tome Eu só não aguento a bebida Música 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 E ela pensou que ia me enganar, carinha santa arrecadada do lar Mas o do mal comigo não rolou, aí só lá que ela veio Eu sou professor, se tu quer dinheiro então vai já vai lá Eu não sou teu pai, não vou te mandar Música E amanheceu e pode ir embora, já tem um me esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, e se der saudade eu ligo pra ti Amanheceu e pode ir embora, já tem um me esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, e se der saudade eu ligo pra ti Ela pensou que ia me enganar, carinha santa arrecadada do lar Mas se deu mal comigo não rolou, aí só lá que ela veio Eu sou professor, se tu quer dinheiro então vai trabalhar Eu não sou teu pai, eu não vou te mandar Amanheceu e pode ir embora, já tem um me esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, e se der saudade eu ligo pra ti Amanheceu e pode ir embora, já tem um me esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, e se der saudade eu ligo pra ti Música O que adianta brigar se a gente nem se entende Eu te brigo, você não é consciente E não toca em mim, o nosso amor acabou, ele é para sempre Meu coração não é tapete pra você pisar Deitar e rolar, minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Tô deixando pra lá, daí a sua liberdade pode aproveitar Então vai, segura na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira a roupa Que eu não volto atrás, não volto atrás E vai, não perde o seu tempo, segue o teu caminho Daqui pra frente, tô indo sozinho nessa relação Já perdi demais, então Meu coração não é tapete pra você pisar Tentar e rolar, minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Já tô deixando pra lá, daí a sua liberdade pode aproveitar Então vai, segura na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira a roupa Se der vontade, beija na boca, tira a roupa Que eu não volto atrás, não volto atrás E vai, não perde o seu tempo, segue o teu caminho Daqui pra frente, tô indo sozinho nessa relação Já perdi demais, já perdi demais Então vai, segura na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira a roupa Que eu não volto atrás, vai, não perde o seu tempo, segue o teu caminho Daqui pra frente, tô indo sozinho nessa relação Então vai Então vai, segura na boca, tira a roupa Oi, tudo bem, que bom te ver A gente gostou, o coração ficou, não deu pra esquecer Desculpa a visita, só vim te falar Tô afim de você, se não tiver, cê vai ter que ficar Porque eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dar outro coxo, pressa sua boca de ressaca Vai namorar Se reclamar, cê vai casar também com comunhão de bens Meu coração é seu, o seu é meu também Comigo sim, e vai comigo, igual nós dois jantem Se reclamar, cê vai casar também com comunhão de bens Meu coração é seu, o seu é meu também Vai namorar comigo sim Meu coração é seu, o seu é meu também Se reclamar, cê vai casar também com comunhão de bens Meu coração é seu, o seu é meu também Vai namorar comigo sim, e vai comigo Comigo sim, e vai comigo, igual nós dois jantem Se reclamar, cê vai casar também com comunhão de bens Dinheiro no poço, e a seta do lado Quem foi que chegou, e foi um empresário Dinheiro no poço, e a seta do lado Quem foi que chegou, Lisandro dos reclados Aonde ele chega, é respeitado Pega sempre o melhor mês, e a galera vai do lado A barra é garantida, não tem prescura Não, eu tô falando, é do empresário que chorou no paredão Aonde ele chega, é respeitado Pega sempre o melhor mês, e a galera vai do lado A barra é garantida, não tem prescura Não, eu tô falando, é do empresário que chorou no paredão E dinheiro no poço, e a seta do lado Quem foi que chegou, e foi um empresário Quem foi que chegou, foi um empresário Dinheiro no poço, e a seta do lado Quem foi que chegou, foi ele mesmo, um empresário O empresário O empresário O empresário O empresário O empresário O empresário Não, eu tô falando, é doimientos Música Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio contra as horas, enquanto eu conto nos dedos E todos os beijos que eu não te dei, a saudade acumulando, acumulando Já não sei até que ponto eu vou aguentar, já tô ficando louco só de imaginar E já pensou, vou continuar, tô quis a gente suando TV na lua mais alta e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Você já pensou? TV na lua mais alta e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você já me parece um ano Música Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio contra as horas, enquanto eu conto nos dedos Mas todos os beijos que eu não te dei, a saudade acumulando, acumulando Já não sei até que ponto eu vou aguentar, já tô ficando louco E já pensou? TV na lua mais alta e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Uh, uh, você já pensou? TV na lua mais alta e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você já me parece um ano O que é que cê tá esperando? 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 Cê tá esperando? Cê tá esperando? O que é que cê tá esperando? Cê tá esperando? Cê tá esperando? O que é que cê tá esperando? O que é que cê tá esperando? 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 Fazer inveja pro povo Enquanto eles andam trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Enquanto eu voltei já era Caio de parte da queda Se eu tinha tanto esvazio Fui pousar logo no seu abraço Não era prazer, mas foi E agora nem tem depois Começo tudo no oi Logo que o sol se pôs Eu já me apaixonei Num beijo que você falou posso Eu deixo quando eu vi já era Muito zé, cafezinho, pão de queijo E eu que duvidava do amor Tô aprendendo a manga flor Só quero ver se você for Quando eu notei já era Caio de parte da queda Se eu tinha tanto esvazio Fui pousar logo no seu abraço Quando eu notei já era Caio de parte da queda Se eu tinha tanto esvazio Fui pousar logo no seu abraço Mas foi E agora nem tem depois Começo tudo no oi Logo que o sol se pôs Eu já me apaixonei Num beijo que você falou posso Eu deixo quando eu vi já era Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a manga flor Só quero ver se você for E quando eu notei já era E quando eu notei já era Caio de parte da queda Se eu tinha tanto esvazio Fui pousar logo no seu abraço Quando eu notei já era Caio de parte da queda Eu tinha tanto esvazio Fui pousar logo no seu abraço Fui pousar logo no seu abraço Todo mundo diz o que os olhos vão ver Já tá tranquilo e tá de boa, o coração não sente Alô, só pra galera de Canal Paz, aí bacana presença Mas era feito todo mundo hoje Eu tô me acabando pensando na gente E se ainda antes a gente fez amor Já tava tudo bem e você me deixou De pés e mãos a tarda sou Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Beber pra curar A toda saudade que dá Volta, vem me curar Ai meus pontos Que eu tô morrendo Morrendo querendo Você não tá me escutando Gritando o seu nome Ai já tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pro gabin Fala pra ele Eu sou melhor que ele E na cama eu quem mata Suas vontades Fala pra ele Tô 10 a 0 nele E o seu mais amor Nem te deixou saudade Peguei ela no telefone mencionando meu nome E conversando com seu ex Tô 10 a 0 nele E o seu mais amor Nem te deixou saudade Fala pra ele Eu sou melhor que ele E na cama eu quem mata Suas vontades Fala pra ele Tô 10 a 0 nele E o seu mais amor Nem te deixou saudade Ela no telefone mencionando meu nome E conversando com seu ex Falou que tava apaixonado E se sentindo tão amado Fiz tudo o que ele não fez Eu tenho carinho Não tenho atenção Eu lhe tirei da solidão Não aguentei Me aproximei E corta o papo Com esse cara De uma vez Fala pra ele Eu sou melhor que ele E na cama eu quem mata Suas vontades Fala pra ele Tô 10 a 0 nele E o seu mais amor Nem te deixou saudade Fala, fala, fala pra ele Eu sou melhor que ele E na cama eu quem mata Suas vontades Fala pra ele Tô 10 a 0 nele E o seu mais amor Não te deixou saudade E o seu mais amor Eu vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bateria acabando A triste é social E se quiser me encontrar Tô no mesmo passinho Na avenida principal Cê tá na câmera sozinho Esperando A saudade sair do meu peito Alguém precisa a cadeira Pra me consolar Mas tá demorando Já tô na sede Uma dose de doitava sem gelo Pra ver se arranca o peso de você de mim A parte de você que sobra Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu senta Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar Mas A parte de você que sobra Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu senta Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar Mas Um dia ainda Deixo de te amar Eu vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bateria acabando Só faltou Junho de 11 ano aqui hoje Lembrou? Não foi? Lembrou, hein? Lembrou, né? Ha, ha, ha Passado é morango Já tô na sede Uma dose pedindo Doitava sem gelo Pra ver se arranca o peso E a parte de você que sobra Vai me acompanhar Eu não Mas eu trouxe o gaguinho aí, ó Eu trouxe o gaguinho aí, ó É, meu amigo Ajudando, é É, vem comigo A parte de você que sobra Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu senti Um dia aí Música 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 E se você tá do lado, já me sinto tão bem E você sempre me ganha na manha E me gera o cedo, hein Eu arrumei a mala, há de uma semana E só falta você me chamar Pra eu fugir com você, manter meu status E você me aceita, já te assumi pro Brasil Olha porque eu te amo, eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo, eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos Gaguinho, cerveja e menos de um mês Arrumei a mala, há de uma semana E só falta você me chamar Pra eu fugir com você, porque meu status Antes de você me aceitar Porque eu te amo, eu não sei mais Porque eu te amo, eu não sei mais Eu te amo, eu não sei mais Eu te amo, eu não sei mais Olha o outro aqui, o outro Tem um que dá pato, pato Olha os médios Eu te amo, eu não sei mais Você morava no meu coração E o tempo todo eu já estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser Pra fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E vai morar no beco da decepção E você foi Na minha vida Avião E que linda Você foi Na minha vida Avião E que linda Você foi despejada do meu coração E vai morar no beco da decepção Canta aí, vai Canta aí, vai O que? A pior E que linda Você foi Na minha vida A pior A pior A pior E que linda Você foi Você foi Na minha vida A pior E foi a melhor Rapaz Rapaz Você foi Rapaz Na minha vida A pior E que linda E que linda E que linda E que linda Pra você Imaginou amar É pra você Sou simplesmente um atraso em sua vida Um caminhão sem volta, um beco sem saída Alguém que você nunca imaginou encontrar Fazam ver que eu te amo, nascido meu jeito E se enxergar apenas meus tempestes Não vê o que não aguento Só pra ficar com você Eu juntei todas as palavras E fiz uma lista Filando agrafado, covado, egoísta É isso que eu escuto de você Pra você Sou uma palavra mais suja na sua boca Uma das épisão em forma de pessoa Que você nunca imaginou amar É pra você Sou simplesmente um atraso em sua vida Um caminhão sem volta, um beco sem saída Um caminhão sem volta, um beco sem saída Eu juntei todas as palavras Filandras, rapada, comandre, corinja É isso que eu escuto de você Comigo assim, ó Comigo assim, ó Que o baqueiro quer beber E bota a cela no cavalo Que o cavalo quer correr E puxa o fole seu menino Que a galera vai dançar E não tem hora pra parar É isso que eu escuto de você Que o cavalo quer beber E não tem hora pra parar 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 Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje na maquiagem só vai rolar Não desmonteiro Tem pra mulher bonita Aqui na farra do vaqueiro Um litro de uís Que eu vou trazendo O gato de caixa Desce igual cachoeira Na boca da mulherada Hoje nessa farinha só vai rolar Não desmonteiro Muita mulher bonita aqui Bota a bebida do vaqueiro Que o vaqueiro quer beber E bota a cela no cavalo Que o cavalo quer correr Quer correr Quer correr Bota a bebida do vaqueiro Vaqueiro vai beber, beber E bota a cela no cavalo Que o cavalo quer correr E puxa o fole seu menino Que a galera vai dançar Tem hora pra parar E bota a bebida do vaqueiro E para, 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 para Tudo para e paralisou E rebolou, 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 rebolou E o que mais se colhou Rebolou, 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 rebolou E as meninas olhou Rebolou, 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 rebolou E o mamãe dos anos Rebolou, 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 rebolou Troquei meu carro no bode, me disser que o bicho é sorte Pergunta se tentei, minha mulher mandou devolver Troquei meu carro no bode, me disser que o bicho é sorte Pergunta se tentei, minha mulher mandou devolver Devolvo não, devolvo não O voto é conselheiro, o bicho é bom de opinião Devolvo não, devolvo não O voto é conselheiro, o jesu, o jesu do povo O voto é amigo, me deconselho, bebo não bebo Bebo não bebo Bebe, bebe, bebe E a juvinha vai fazendo o que desce Respeito o bicho ele mandou, você vai já bebe e desce Bebe e desce, bebe e desce, bebe e desce Respeito o bicho ele mandou, você vai já bebe e desce Bebe e desce, bebe e desce Pra lançar com a minha filha Respeito o bicho ele mandou, você vai vender Eu creio meu carro no bode, desce que o bicho ele mandou, você vai já bebe e desce Eu creio meu carro no bode, desce que o bicho ele mandou, você vai já bebe e desce Minha mulher mandou, você vai vender Minha mulher mandou, você vai vender Devolvo não, devolvo não Eu quero aparecer nas fotos também aí, ó Devolvo não, eu sou o cabelo O voto é conselheiro, o bicho é contra o pininho O voto é amigo, me deconselho, bebo não bebo Bebo não bebo Bebe, bebe, bebe E as alvinhas vem fazendo o quê? Bebe, bebe, bebe Respeito o bicho ele mandou, você vai Bebe, bebe, bebe E as menina vai fazendo o quê? Desce, desce, desce Respeito o bicho ele mandou, você vai Bebe e desce, bebe e desce, bebe e desce, bebe e desce Menina vem fazendo o senão Bebe e desce, bebe e desce, bebe e desce Respeito e o pó dele mandou Zé Abelê Se eu se fazer envolvente, ninguém vai ficar parado Respeito e o pó dele mandou Zé Abelê Se eu se fazer envolvente, ninguém vai ficar parado Respeito e o pó dele mandou Zé Abelê Se eu se fazer envolvente, ninguém vai ficar parado Respeito e o pó dele mandou Zé Abelê Se eu se fazer envolvente, ninguém vai ficar parado Respeito e o pó dele mandou Zé Abelê Se eu se fazer envolvente, ninguém vai ficar parado Respeito e o pó dele mandou Zé Abelê Se eu se fazer envolvente, ninguém vai ficar parado Respeito e o pó dele mandou Zé Abelê Se eu se fazer envolvente, ninguém vai ficar parado Respeito e o pó dele mandou Zé Abelê Se eu se fazer envolvente, ninguém vai ficar parado Respeito e o pó dele mandou Zé Abelê Respeito e o pó dele mandou Zé Abelê Se eu se fazer envolvente, ninguém vai ficar parado Respeito e o pó dele mandou Zé Abelê Se eu se fazer envolvente, ninguém vai ficar parado Respeito e o pó dele mandou Zé Abelê Vai dar Vai dar Vai dar Vem goliando no balazão Vai da Vai dar Vai da Vai dar Vai dar Meninaicky Vem goliando no balazão E vai pro palimão de louca, a fim de se envolver Só tem dezoito mandinhos, o que vai acontecer? E vai pro palimão de louca, a fim de se envolver Só tem dezoito mandinhos, o que vai acontecer? Vai acontecer, vai acontecer Vai perder, vai dar, vai perder, vai dar Vai perder, vai dar Menina muito doida, vem pra cá com balança Vai perder, vai dar Embalança Imagina sendo saudável, o que eu faço contigo quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha, tipo você todinha e você gostou Já tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor já tá aumentando Eu já estou te amando, eu sei nem ver que vai Já tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor já tá aumentando Eu já estou te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido que tá procurando Mas o problema é seu marido que tá procurando de anúncio pra grá Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha, tipo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha, tipo você todinha e você gostou Mas vamos embora amor, deixa esse cara por favor Mas vamos embora amor, deixa esse louco por favor E vamos embora amor, deixa esse cara por favor E vamos embora amor, deixa esse cara por favor Já tá ficando complicado demais É nó pra esgander O nosso amor já tá aumentando E eu me julho amando Eu quero só você Já tá ficando complicado demais Andar pra esgonder O nosso amor já tá aumentando E eu me julho amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que já tá procurando um dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo E ele anda dizendo que vai me matar Me imagina ser soube E o que eu faço contigo quando eu faço amor Tipo assim laranjinha Tipo você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço Contigo quando eu faço amor Tipo assim laranjinha Tipo você todinha E você gostou Mas vamos embora amor Deixe esse cara por favor E vamos embora amor Deixe esse cara por favor Vamos embora amor Deixe esse cara por favor Embora amor Deixe esse cara por favor Deixe esse cara por favor E como amor não se brinca E você perdeu o amor da sua vida Agora é tarde pra ter recaída Mas infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você Eu vou te ver bater Em minha porta Não sei o dia nem a hora Só sei que vai acontecer Vejo a cena aqui em minha mente Você aqui na minha frente Espera você Eu vou ver seu orgulho Transformar em lágrimas A sua arrogância Vira recaída E com amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor Da sua vida Ai, 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 ai Agora é tarde pra ter recaída Mas infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você E com amor não se brinca Ai, 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 ai E você perdeu o amor Da sua vida Ai, ai, ai Agora é tarde pra ter recaída Mas infelizmente vai ter que entender Passou Amanhã você encontra esse CD Lá no Sua Música Com a Nádica Grimações Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri